Olá, eu sou a Cláudia de Cássia, do Préstico Francês, Sra. Babiã. Alguns alunos sempre me perguntam se podem iniciar os estudos de francês pegando textos de grandes jornais franceses, tipo Le Monde, Le Figaro. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para informar todo mundo. Bom, se você está iniciando os seus estudos, eu prefiro que você pegue um texto com áudio, porque normalmente nesses grandes jornais só tem o texto ali escrito. Então, seria um segundo passo você pegar esses textos dos grandes jornais. Então, você pegaria um trechinho, não pegaria a matéria inteira, o artigo inteiro, pegaria um trechinho e começaria a estudar esse trecho, como já havia mencionado aqui. Estudar é você se familiarizar com esse texto, procurar as palavras que você não conhece no dicionário online, ver a estrutura, entender o contexto geral. Isso já no segundo momento, quando você já tem um conhecimento interessante, já bom da língua francesa. E aí você entendeu aquele contexto ali e estudou. Então, o interessante dessa atividade é você estar conhecendo novas palavras, ver o jeitinho que eles fazem ali, porque é um texto de francês para francês. Então, ver como eles argumentam alguma coisa, como eles passam a informação. Então, esse tipo de atividade é muito interessante para você que já tem um certo conhecimento. Agora, se você é iniciante, está começando do zero, eu vou te aconselhar a pegar um texto com áudio, né? E aí você vai desenvolver o seu aprendizado para chegar numa segunda etapa, pegando esses textos de grandes mídias aí, de grandes jornais franceses, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho, dando essa dica. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe com outras pessoas que gostam da língua francesa. E como eu havia dito, eu vou deixar aqui em cima ou aqui embaixo um link para você baixar o meu livro digital. Se você não o tem ainda, se você quer aprender a língua francesa, então lá nesse e-book, nesse livro digital, eu passo para vocês cinco etapas bem simples e fáceis para você já iniciar o seu aprendizado. Então, corra lá, garanta o seu e até o próximo vídeo. Au revoir!